Eu vou na frente pra ensinar como é que faz Pra mostrar pra esses dois otários que eles são incapaz São incapaz Vou atacar você primeiro Porque eu tô vendo que você vai ficar só no soleiro Eu te piso, meu chava, eu te piso Cusão, e você também vai acabar com a cara do chão Eu te enfrento, eu sou pequeno, mas sou ruim Vem batalhar com asa, eu te mostro como que faz Cusão, toma lá que o bagulho é improvisação Alterno a levada, você não entende, sem cérebro Irmão, você não tem cérebro Você é feio pra caralho, mas o que vale aqui é Rap de otário que você tem Você tem rap de vacilão E você vai tomar bala no coração É piquezinho, eu sou feio pra caralho Mas você tá ligado, solta o beat e eu já danço no compasso Mas assim moleque, essa que é levada Eu chego aqui, tá ligado, trago só a improvisada Assim mano, você é vacilão Você travou aqui moleque, hoje você já travou na missão Mas assim ó, essa que é levada Eu chego aqui moleque, nessa rima nós tava aqui em casa É, hoje você fica só no quase Tá ligado moleque, não vai pra segunda fase Aí ó, essa que é a sessão Não vai mesmo, tá ligado mano Não passa de um vacilão Tudo bem, então pode crer Esse é o PKP, te mando pra BQP Vai se fuder, se é muito ruim, mal MC Santana tá pesado, melhor cê desistir Esse cara aqui, não é muito bom Santana tá pesado, ajusta no tom Mas cê sabe mano, agitou a galera Você é mó ruinzinho, sua rima não é maza fera Cê sabe mano, pra quem entende a referência Santana é foda, rima de assistência Cê sabe detruta, que eu enclasso no show Santana tá pesado, Santana que marca gol Tipo o Santos, Santana sem migué Você veio com a peito do Santos Marco mil gols, mil flows, tipo o Pelé Cê é loiro Seguimos dessa forma Daquela jeito que eu falei pra vocês Quem tiver menos barulho, tá fora E faremos a batalha com os dois que sobrar Certo? Pela ordem, barulho para a massa Certo? Por enquanto ele tá classificado Barulho para a PKP Show Barulho para Santana Massa E Santana fica, a PKP tá fora Vamos que vamos então Sua rima não é maza fera Vai Essa foi foda hein malandro Parou aí Como vai? Então é isso Mata na voz 30 segundos DJ Fala Mano, tá com a voz Ei, 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 ei Minha rima não é maza fera Mas eu não sou pop Eu não sou lock Você vai tomar aqui no meio do cangote É chapado, eu não tô Porque pra matar você eu não preciso O moto de prata é deitador Qual, qual, deitadão no meu flow Tranquilão Você, pra buque é vacilão E eu, eu vou seguindo Eu vou seguindo Já matei um ali E pra matar um aqui É fácil, viu É melhor sair Vai saindo daqui da minha frente Antes que eu te corte com uma corrente O rap é lindo, gente O rap é lindo, gente É tipo uma corrente Rio fluente E você não aguenta Eu te quebro os dentes Te quebro os dentes, mano Depois anda o seu pescoço Aí meu parça Não adianta pegar o Mark Vem aqui pra cá de louco Ô louco, cê é louco Você tem resposta do outro lado Trinta segundos para Santana Vai, DJ, ô É bem maravilhoso Ei, ei, ei Relógio, relógio Tranquilante Tranquilidade, meu mano Santana pesado na batalha É sempre mais insano Não pode crer Santana inteligente Falou de corrente Mas você não é um bom concorrente Só concorrente Santana concorrente Santana tá pesado E tá arranjando os dentes Eu falei de corrente na estiga Sua mente é presa Cê só vai onde é Só corrente estica Vacilão Santana tá na base Explodindo o Neurônio Tuta Estilo Kamikaze Cara de debochado Pra mim cê é cruzão Santana mais pesado Na improvisação Cê sabe cê não tem inteligência Cara feia pra mim é fome Pra você é concorrência Falou da aparência Barulho para Maza Barulho para Santana Por vocês 1x0 Santana Jurados em 3, 2, 1 3x0 Santana 1x0 pra ele nos rounds Terminou a volta 30 segundos Vai que vai DJ O beat é calmo Eu tô possessivo O beat pode ser calmo Santana é agressivo Agressividade cê é moleque Agressividade eu vou vender São os órgãos da tipo F Otário Cê sabe pra mim Você é um babaca Santana tá pesado Atropela Anota a placa Otário Cê perde no improvisado Não ganho racha Santana turbinado Motor aspirado Acordei inspirado Santana pesado Manda improvisado Hoje eu vou matar esse cara Mano vai Sem caixão lacrado Vou deixar esse bosta Com o corpo esquartejado Vacilão Santana tá pesado Vai na mente Influindo mano Cê sabe Tem a corrente Eu falei dessa vida Mano tem que entender Só que eu DQG Cê vai é se fuder Tem resposta do outro lado Mas na voz 30 segundos Vai DJ Aí meu parça Cê falou Do meu time Que é o Santos E Andilima Santos É meu nome Eu não sou santo Eu te espanco Cê quer brincar um pouquinho De levada Te mostro Como que faz Cê esprende na sua casa Eu te prendo na cama E te falo assim Ô seu otário Vou cortar o seu pescoço Esse eu tiro Mas calma aí galera Que é fato Dessas vira Eu vou arrancar o seu pescoço Tachada dentro de um vidro Pra deixar lá de recordação pra mim Quando eu mato o vacilão Tem que ir na internet Fábio Fétiches são fetiches Sem quem me ensina Acontece pai Acontece Ô Marça Ó Apenas qualquer forma de amor Sete Barulho para Santana Barulho para Massa Show Jornados votam em 3, 2, 1 Santana, Santana, Santana